Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist parafusadeiras e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, é uma chave inglesa de 6 a 68 milímetros, tá? Eu acabei achando ela numa casa de matéria de consumo aqui no bairro mesmo e acabei pagando mais caro do que na internet. Na internet com o frete ia ficar em torno de 40 reais, aí eu acabei pagando 50 aqui no bairro, né? Eu acabei, eu precisava dela rápido para fazer um teste, daí eu falei não, eu vou pagar uns 10 reais a mais aí e já resolver aqui. Então, mas dá para pagar mais barato, se eu esperasse um pouquinho mais aí eu pagaria 40. Olha a data do vídeo, né gente? De repente você vai olhar o vídeo daqui a anos, aí não vai mais estar esse preço. É um bom preço para ela, olha, eu até que achei que é um bom preço sim, olha, funciona direitinho, tá? Funciona direitinho, aqui a gente mexe, ó, e você vai regulando, tá? Olha, ela tem de 16 milímetros a, não é 6 milímetros aqui não, viu gente? É 16, né? Mas tudo bem, né? É 6 milímetros, se você coloca até aqui, eu acho que dá sim, mesmo que tenha 6 milímetros, porque como tem aqui, né, vocês vejam que ele não é retinho, né, ó, tá vendo? Então, aí dá para, é, dá para colocar agora, se precisar aqui na pontinha não vai ser 6 milímetros não. Deixa eu medir, eu acho que é 16 mesmo. Ah, mas está marcado 16, gente, mais de 16, hein? Deixa eu ver, está marcado aqui, ó, aqui, ó, na coisinha dela, aqui, é onde ela veio, ó, chave ajustável 16, 68, né, e não 6 milímetros. Aqui está marcado 6, deixa eu ver, realisticamente, quanto que é. Mais ou menos por cima, tá, gente, vou colocar a régua aqui, medir com a régua mais ou menos aí, tá? Só para ter uma ideia, que tem os dentinhos dela aqui também, é, ele começa aí uns, uns 10 milímetros, aí vai entrando para, opa, 10 milímetros não, gente, é mais, é, são, uns 15 milímetros, não, 16, é, é, é os 16 milímetros que eles falam, só que, é só aqui na pontinha, e você acaba tendo que entrar um pouco mais, então fica complicado essa história aí. O mesmo dos 68 milímetros, precisa entrar, né, para pegar, não dá para pegar só na pontinha aqui, assim, então acaba tendo que entrar mais, daí fica meio complicado, viu, gente? Olha, porque ela não é retinha, né, aqui, dá para pôr retinha, dá, já vou mostrar a massa, ó, então, é, realisticamente falando aí, se você tiver aqui, é uns 10 milímetros aí, porque daí você entra e você consegue encaixar direitinho. 68 milímetros, você vai mexendo aqui, ó, e ela vai abrindo, ó, vai rodando aqui, e ela vai abrindo. Tem uma hora que ela escapa, ó, é normal, ela escapa. Aí você coloca e você vai ver por aqui, ó, você vai ver por aqui na hora que aparece, ó, que aparece, daí você vai recolocando, tá? É, vamos ver, precisa, precisa entrar com isso daqui um pouquinho, para ele ter firmeza, senão não tem firmeza, você tem que ver, inclusive, saindo aqui do lado o encaixezinho, ó, ó, mais ou menos assim para ter firmeza, tá? Então, aqui que deveria ser o 68, eu diria aí uns 65, tá, gente, ó. Ele tem o 68 aqui, mas você vai ter que encaixar um pouco mais para cá. Então, eu, 65, tá, eu tirei uma peça agora há pouco de 65 milímetros e já tive que dar até uma forçadinha para encaixar. Então, na minha opinião, 65 milímetros, aí que daí encaixou até aqui, mais ou menos, deu para tirar. Então, 65 aí, tá, e os 16 milímetros, é, uns 10 milímetros aí, uns 10 milímetros, realisticamente. Mas, tudo bem, que daí é só abrir, né, gente, então, deixa eu ver, eu estou fazendo ponto errado, gente, peraí. Vamos lá, vou fechar, tá, então, aí tudo bem, se eu fechei tudo, eu preciso, vamos dizer, dos 16 milímetros certos, né. Então, o problema é a abertura, não é aqui, porque aqui, por exemplo, aqui eu estou com 10 milímetros só aqui, certo? Aí é só abrir, ó, vou mexendo, ó, aí já consegui, já consegui os 16 milímetros aqui. Então, o problema não é, não é, não é assim, de fechar muito, o problema é no abrir, que está faltando um pouco aí, na minha opinião, no abrir. O fechar, ó, tá, se precisar fechar mais, aí complica, aí realmente ela não fecha. Então, vamos ver aqui no meio aqui, quanto que tem, uns 10 milímetros aí, né, se precisar de fechar mais de 10 milímetros e conseguir ir até aqui, tudo bem, mas, vamos ver quanto que tem. Se você consegue colocar a peça até aqui, por exemplo, aí fica bem, uns 5 milímetros, né, então, mas daí tem que ter um espaço para colocar, né. É, então, aí, dá para fazer essa outra coisa aqui também, ó, você mexendo, você tirando aqui, ó, deixa eu só travar o foco, você muda de assim, ó, muda e recoloca e vai. Ó, saiu aqui o encaixe, você vê lá, você vai girando, você vê, você vê, ó, ó, tá vendo, você vê e vai girando para ele encaixar. Aí, saiu aqui, ele fica maior realmente, mas daí perde os dentinhos daqui, ó, fica uma parte lisa, tá, mas dependendo do parafuso dá para usar ainda assim, tá. Então, vamos ver, dessa maneira ele fica maior realmente, aí fica com... É, setenta e... Deixa eu ver que tem uns dentinhos aqui, né, que atrapalham, um setenta e dois milímetros, gente. Setenta e dois milímetros, ó, porque fica tudo retinho, tá vendo assim, mas daí é aquilo. Você, aqui está liso, mas alguns parafusos dá para tirar, aqui o dentinho firma e essa parte lisa, mesmo assim dá para tirar, tá. Agora, tem algumas coisas, é, um negócio redondo, daí é complicado, muitas vezes precisa dos dentinhos, né. Mas, ó, mas então dá, setenta e dois milímetros daí, desde que não escorregue aqui, que seja alguma coisa. Daí para voltar ao normal é só desvirar, ó, encaixa de novo, vai, vai virando aqui, ó, até encaixar. Vai virando, ó, vai virando, virando, é. Então, mas é aquilo, é uma ferramenta de baixo custo, sim, tá. Então, não espere aquela qualidade não, tá. Você olhando assim, parece uma qualidade boa, mas se você pega outras ferramentas, mais caras inclusive, daí você já não acha a qualidade dela tão boa, tá. O que que acontece? Aqui, pelo menos no meu bairro, é muito difícil você achar ferramentas parecidas com essa, grifo inclusive, mas que tem uma abertura grande. Quando tem, são valores muito altos. Gente, perdoem a barulheira da rua. Então, por ela ser de baixo custo, eu acho que vale a pena sim. Mas, se for uma coisa que você vai ter que forçar, já vi pessoas que quebrou essa parte aqui, ó. Quebrou assim, simplesmente. Não é de baixo. Essa parte, eu até achava que era de baixo que quebrava, ou esse, esses negocinho aqui, né. Mas como são vários, ele acaba dando um apoio firme aqui, né. Esses três negocinho, um vai, um vai apoiando assim, né. Não é um só, não é só, só uma coisinha. Então, acaba dando um apoio. Agora, essa parte aqui, já vi pessoas que quebraram, porque acabaram forçando demais. É uma ferramenta de baixo custo, tá, gente. Baixo custo mesmo, tá. É, isso daqui eu não tinha visto ainda. Isso daqui, olha isso. É. É uma cola quente aqui, gente. É, veio uma cola quente, eu não tinha reparado ainda. Ah, eu acho que eu sei pra que que é. É, é cola quente, gente. É, por essa eu não esperava. É uma cola quente. É, realmente é cola quente. Não acredito. Então, é isso. O, 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 o eixinho daqui, ó. O eixo. Se não tiver isso daqui, ele solta. Isso daqui para de funcionar. Aí tem uma cola quente. Pra minha surpresa. É cola quente mesmo, gente. Olha. Essa, essa realmente eu não esperava. É baixo custo mesmo. É realmente baixo custo. Não estou acreditando. Mas, deixa eu ver se nas fotos, nas fotos daquela, aparece a cola quente aqui nas fotos. Não, as fotos são de um jeito que não dá pra ver a cola quente. Mas sim, pra minha surpresa, tem cola quente. E se você tirar a cola quente, muito provavelmente esse pininho aqui vai escapar. E daí você vai ter que colocar cola quente de novo. Então, deixa a cola quente quietinha aí. É, gente. Baixa o custo aí. Isso não dá pra esperar, né? Mas funciona. Funciona sim, tá? Se você não tiver que forçar muito, 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 ela vai funcionar, tá? Agora, se for uma coisa, um parafuso que está muito complicado, você vai ter que forçar muito. Aí você tem, acho que a chave de grifo que chama, eu não tenho no momento. E elas acostumam a ser bem mais fortes, né? Mas tem que ver a abertura. Porque no meu bairro, pelo menos, se encontra de 4 centímetros, 3 centímetros. Não passa disso. E às vezes não é o suficiente. Quando passa, é 200 reais, uns valores assim. Eu já vi por 250 reais, era de 5 centímetros, se eu não me engano. Então, até não olhei na internet, tá, gente? Coisas do meu bairro. Coisas do bairro. Então, provavelmente na internet se acha mais barato. E daí, geralmente, pelo menos a chave de grifo, geralmente é mais forte realmente, né? E a chave inglesa em si, eu tenho. Eu tenho umas duas ou três. Só o que acontece, a chave inglesa, as que eu tenho, elas abrem até 10 centímetros. Mas ficam uns negocinhos aqui, que daí, na hora que você encaixa, não vai. Vai uns 5 centímetros, 4, não vai. Porque tem uns desenhos, umas coisas aqui, que daí não deixa encaixar. E pra você encaixar bem, você acaba tendo que fechar mais e acaba perdendo muito aí, né? Então, pra esse tamanho aqui mesmo, eu acho a melhor opção pra quem não quer gastar, tá? Se você tem uma coisinha de plástico, por exemplo, pra tirar, e você não quer gastar, ó, sabe? E 25 reais, eu já vi, por aí era 15 de frete. Então, daí, pelo menos pro meu bairro era 15 de frete, né? Mas a ferramenta em si, 25 reais. Então, realmente, não tem nada melhor aí, na minha opinião, né? Que consiga, realmente, ter uma abertura boa, tá? Porque a abertura de 3 centímetros, 2 centímetros, até se acha coisas aí, né? Mas uma abertura maior, assim, eu, pelo menos, não vi nada ainda que tivesse esse preço, né? Tirando essa coisa da cola quente, que eu ainda não tô acreditando nisso. Mas é aquilo, dá pra ver, realmente, que tem uma abertura embaixo da cola quente, e aqui tem um pininho pra isso daqui rodar. Então, se tirar, o pininho vai cair, e isso daqui vai parar de funcionar. Então, vai ter que deixar a cola quente aqui. É isso. É cola quente, gente, não dá pra acreditar. Bom, é isso, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil, deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado de ventiladores, para receber novos vídeos. Compartilha o vídeo nas redes sociais, eu agradeço. Dei uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist lanterna tática, não, gente, parafusos. Mas tem a playlist lanterna tática também. Eu tava testando lanterna também agora há pouco. Tem a playlist parafusadeiras. Gente, os 6 milímetros aqui, eu fui injusto, hein? Dá 6 milímetros sim, porque com ela toda fechada, aí, aí eu acabei, eu acabei sendo injusto, gente, ó. Então, esses 6 milímetros são válidos sim, tá? Vou pegar a régua aqui, só pra confirmar. Se você tiver alguma coisa de 6 milímetros, vamos ver aqui, ó. 6 milímetros, ó. É. Exatamente aqui, ó, são 6 milímetros. Então, se você tem um parafusinho, alguma coisa, você consegue sim 6 milímetros. Tá certo aqui, gente. Então, tá certo isso daqui de 6 milímetros, viu? Porque consegue sim 6 a 68. Na minha opinião, é um 65, 68 não, porque daí não consegue encaixar direito aqui, tá? A não ser que use o outro jeito, né? Que daí você perde um dos dentinhos, né? Mas, mas vai bem, ó. Vou mostrar de novo, ó. Abre tudo aqui, ó. Puxa. Vira. Deixa dar o primeiro encaixe, ó. Daí ela fica bem maior, ó. Tá? Ó lá. Daí fica bem maior assim. Gente, eu espero que o vídeo seja útil. E é isso aí. E até mais.